Sejam de novo muito bem-vindos ao nosso Mais Mulher. Nesta segunda parte teremos e continuaremos com muitas propostas. Partiremos também para o nosso Jardim Preferido, com a rubrica Decor Verde, Inês Oliveira e Rui Reis. E depois também, porque falamos de sugestões, teremos também algumas atenções especiais na maternidade, com Isabel Ramos de Almeida e a rubrica De Barriga para o Mundo. Mas tudo isso será daqui a pouco. Por agora falamos de algo um pouco diferente, mas também inovador e pioneiro. Os nossos convidados já estão connosco. Carlota Gonçalves, humorista, o Luís Felipe Bozzi, ainda o grande vencedor da primeira gala do concurso. Curtíssimas, vamos então conhecer. Olá, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Grande gala, mas sobretudo grande concurso e conceito. Isto é completamente diferente, não é, Carlota? Sim, em Portugal acho que somos realmente os primeiros a fazê-lo. Já existe pelo mundo inteiro, sei que existe um grande festival em Paris, Boca de Filmes, existe em Nova Iorque, portanto existem outros. Mas existem outros, mas em Portugal é de facto inovador. Luís, quando eu ouvi, quando me falaram sobre este projeto, eu achei logo realmente assim algo completamente diferente e novo. É quase uma outra forma de olharmos o fazer cinema ou sobretudo fazermos algo em artes visuais. E acaba por ser diferente como é que as novas tecnologias se aliam a tudo isto, mas lá está, mais criatividade. Foi também por isso que também abraçaste este conceito. Não, eles pagaram muito, não é? Eles pagaram muito. Estás como júri também, certo? Estou como júri também. O mérito é todo da Sonia Erikson, portanto teve esta belíssima ideia. De facto, acho que a tua introdução contém a resposta também. Foi um desafio à criatividade de jovens. Grande vencedor. Mas já lá, João, muitos parabéns. E acho que dificilmente podia ter corrido melhor. Eu entrei para ajudar na divulgação, que foi sobretudo Facebook e pouco mais. Portanto, logo aí a plataforma de aposta não podia ser mais adequada aos tempos que nós vivemos. O online está na moda e faz sentido porque quebra pontos, aproxima mais as pessoas. E depois fui um dos três jurados também. O festival para a primeira edição teve uma data de inscrições. Pois foi. Estamos a falar já de um número muito considerativo, não é? Sim, sim. As inscrições rodaram as 60. Sim. A entrega de filmes foi cerca de metade disso. Ou seja, eu acho que muita gente também se assustou com a dificuldade. Que giro. Agora temos este telemóvel fantástico na mão. E agora. E agora, exatamente. Mas os que entregaram, entregaram muitíssimo bem. Há 12, 13 filmes, 12, 13 curtas que não fariam má figura em festival nenhum. Exatamente. E que as pessoas podem também ver lá em casa, tal como podem ver a tua. See you there. Vemos-te ali, vemos-te aqui, vemos-te em qualquer outro sítio. E vemos-te sobretudo no panorama audiovisual atual, João. Este prémio, muitos parabéns antes de mais. Obrigado. Partilhas com uma outra pessoa também. Olhaste para este concurso como uma oportunidade de... De fazer mais coisas. Acho que a grande dificuldade, hoje em dia, que às vezes se encontra, é tempo. Acho que a dificuldade que hoje em dia toda a gente tem é tempo. É não ter tempo de fazer nada. Neste caso era tudo muito rápido, porque os limites também eram muito rápidos. Exato. E ainda vai. Estamos a ver imagens da tua curta também, João. E então, foi uma justificação. Ou seja, temos um concurso, temos um prémio que é de facto apaixonante. É um prémio que capta muito. E temos ainda mais um telemóvel. E ainda há de ensinar o grande prémio do workshop. Então, é fundamental. Fala-nos um bocadinho desta tua curtíssima. E o DER, pensaste no quê? Qual é o conceito? Nós pensámos de... Se nós juntámos-nos os dois, temos de sair daqui com um conceito para a curta. Porque para trabalhar em um áudio visual é preciso um método. Não pode pegar... E acho que era como alguém estava a dizer. A gente pegou num telemóvel, ora bem. Isto agora, o que é que eu faço agora? Isto é o que eu faço agora? E então, se calhar, começar com um método. Nós tínhamos já a ideia antes de termos o telemóvel. Claro. O telemóvel não é nosso, era de uma amiga nossa que nos emprestou parodia só. Sim. Muita pressão. Mas, já está, os valores têm que se habitar a essas coisas. E então nós sentámos e pensámos no conceito, olhar para uns armários, pensámos neste conceito dos cacifres e de... Queremos também dar um toque de magia e pessoal, que é uma área que nós adorámos. Claro. E então... Está bom para descobrir, não é? Todo o filme é um casal que vai dialogando sem nunca realmente chegar a falar. Portanto, está muito na moda que faz demorar um bocadinho o artista, não é? Exatamente. Está sem palavras, sem grande argumento e é só imagem. E eles são maravilhosos, o casal. É o João? Ah, sim, sim, os atores. Os atores neste caso. Isso é muito bom. A pouco falavas do prémio, que é um workshop de 15 dias no London Film Academy, que não é para todos. Vocês vão, eles vão estar até à morte agora a ver quem é. Exatamente. Agora não sei como é que vocês vão poder decidir isso. Falávamos desta criatividade. Carlota, eu acho que é muito difícil, até será muito mais complicado, certamente, ter esta precisão, ou fazer um conceito tão curto, tão preciso, com uma história em tão pouco tempo. E para avaliar, que critérios é que tu acabaste de colocar em cima da mesa? Pois é, como dizes, é difícil porque é muito curto o formato, a curta metragem, é exigente, até por isso, por esse tempo. Nós, no fundo, pensámos a ideia, a ideia é importante, a ideia e a sua concretização. Portanto, não é só ter a ideia, é concretizá-la bem. Depois, a nível estético, que estética é que está lá e o que é que resulta no final, a originalidade da ideia, portanto, e tudo, tudo cruzado, o que é que dá, o que é que dá esta coisa. Qual é o sumo que resulta, não é? Exato. Que artistas são estes, não é? Que artistas estão aqui em germe. Quanto tempo é que tem esta curtíssima? Curtíssima? Sete minutos. Sete minutos. O limite eram oito. João, certamente que o mais difícil terá sido depois a parte de edição. Eu calculo que, a nível de edição... Um pouquinho também, também. Ou já tinhas muito método, as pessoas já estão bem pragmáticas? É sim, por acaso, lá nisso cometíamos pouco tempo, lá está. E mesmo a nível de luz e tudo, também não queríamos arrastar, porque depois ia mudar e ia-se notar logo tudo. E então, filmámos já muito rápido, este plano aqui, ok, está, está. E depois, assim, depois de edição também valeu um bocado a experiência que já tinha do programa, pronto, e aí deu para montar. E foi bom que depois tive o fim de semana toda também para fazer a sonoplastia, etc. Fim de semana toda. Como se isto fosse. Não é muito tempo, a semana toda. Eu tenho 22 e neste tenho 19. Já viste? Já viste a rapidez? Porque estamos a falar de 24 horas para filmar e 5 dias para entregar o resultado final, sendo que seria pouquíssimo tempo também para editar. Lá está, esta rapidez também de... Sim, mas acho que é como o João disse, acaba por funcionar um bocadinho como a cenoura que se põe à frente do coelho. Nós, às vezes, precisamos de um empurrãozinho. Exatamente. E, de facto, este festival permitia isso, dava um estímulo. E penso que tem tudo para ter edições seguintes e muito enriquecedoras. E agora vou ter que dizer que eles também ganharam... Um telemóvel. Sony Xperia A.S. Ah, vai. Vou fazer de conta que não é, mas faz parte. E ainda bem, porque ainda bem que temos estas marcas a apoiar. Faz parte deste casamento. É o suporte de tudo isto também. Permite-se, não? Que permite também que façam estas curtíssimas no telemóvel. Portanto, tu já levas dois telemóveis certamente. Já estão lá fora à tua esfera. Depois também podes deixar para toda a equipe, porque nós fazemos curtíssimas todos os dias. Mas acaba por ser muito importante. Como professora de cinema, tu achas que veres estes jovens com esta criatividade acaba por também te dar uma outra visão do que é que nós temos aqui. Tu consegues até mesmo, a partir deste pequeno trabalho, veres já alguma estética por parte destes jovens? Vês, vê. Está tudo em germe, e não só em germe, muitas vezes é surpreendente o resultado. Mas eu acho que é giro, porque é interessante também. Com este suporte, é descomprometido. Temos um telemóvel, fazemos um filme. E a curta, acho que é ótimo para experimentar. E experimentar, experimentar, vai-se criando uma linguagem. E acho que isso é muito interessante. E foi isso que vimos aqui mesmo. E o João falava de uma coisa muito importante, que é a falta de espaços que existem para as pessoas também mostrarem esta sua criatividade. É verdade. Tu achas que isso também foi preponderante para começar a construir o conceito, independentemente de estares como marca telemóveis ou não? Acho que sim. Mas o mostrar, sim, a oportunidade do festival permite isso. E acho que se devia mostrar mais curtas em Portugal. Sim. São pouco vistas. Passaram. Passaram. Antes dos filmes um bocadinho, mas não há muitos festivais de curtas. Passaram muitos festivais de cinema. Mas agora mudou. Agora o caminho é outro. A partir de agora o caminho é outro. Foi um prazer receber-vos, mas porque falamos do prémio. Temos aqui algo para ti. Não é, Valada? O que é que nós temos? Ai, pois temos. Claro. Temos o essencial. Temos o essencial. Lá está. Pode virar no contrário. Se não há em casa, não consegue virar ao televisor. Cá está. O Workshop de Cinema London Film Academy. Já viste? Muitos parabéns. Muito obrigado. Espero que tudo corra bem. Vamos ouvir falar de ti, Inês, certamente. Espero que sim. Que isto seja também o início de um percurso também fabuloso. E que, sobretudo, vejas, e todos os outros também que participaram, que isto é um alimentar desta vossa criatividade. É o início de uma longa caminhada, não é, Luís? Sem dúvida. Eu acho que sim, também. Muito obrigada. Muito obrigada por terem estado conosco. Parabéns. Muito obrigada. Não deixe-me conhecer, então, estas curtas metrágenas de concurso. Curtíssimas. E se gosta desta área, aproveite a próxima edição. Obrigada.